café com destino papel e caneta na mão porque já vai começar a sabedoria diária que transforma a sua vida bem-vindos mais um café com destino e hoje é sexta-feira sexta-feira é dia de alegria sexta-feira é dia de celebração de bênção que alegria vamos começar agora a última aula da semana essa semana nós estamos falando sobre aprenda a falar o tema dessa semana está ajudando muita gente suas palavras sua linguagem corporal define muito como as pessoas interpretam você aquilo que você vence na vida ou perde depende muito de como você se expressa de como você fala então nós já vamos começar a entrar nessa matéria para abençoar sua vida eu vou pedir só para que você agora compartilhe com sete pessoas esse link e quando você compartilhar não fala só da aula de hoje não fala assim assiste a semana toda meu amigo assiste a semana toda amiga tem que falar com ela tem que incentivar seus parentes seus amigos seus colegas de trabalho a escutar a semana toda porque a a série aprenda a falar é um dia complementando o outro não fica de fora só lembrando que domingo agora tem pregação tá domingo agora 10 horas da manhã tem pregação todo domingo 10 horas tem pregação no meu canal de youtube aqui gente a pregação domingo agora vai te levar para outro nível vale a pena você colocar o seu celular para despertar para assistir domingo 10 horas da manhã o tema da nossa aula de hoje é decisões que aceleram o futuro existem decisões na sua comunicação na sua forma de falar na sua forma de expressar que acelera o teu futuro a gente pode dar mil exemplos bíblicos milenares de pessoas que pela forma de falar a forma de falar conseguiram alcançar grandes coisas quer ver um exemplo nemias nemias era um judeu de israel levado cativo à babilônia servindo ao rei artaxexis é olha lá na pérsia olha isso é o rei artaxexis escolheu alguém que veio de um povo inimigo para ser o seu sommelier nemias provava o vinho escolhia o vinho escolhi a comida do rei artaxexis ele escolhe esse homem porque era um homem bom no que fazia e começa num dia perceber que que nemias está com uma um jeito estranho não está o mesmo nemias não está sorridente como sempre então ataxexis o rei pergunta para ele o que está acontecendo contigo nemias e nemias então sabe se expressar imagina você ser um escravo tendo que falar com o homem mais poderoso da régua você podia tremer não é nada não senhor não é nada não já viu gente se pergunta o que está acontecendo não não é nada não então tá bom irmão eu não tenho tempo a ficar insistindo não não é nada não não é nada não nemias falou senhor como eu vou estar bem aí ele faz uma pergunta como eu vou estar bem se a cidade em que eu nasci onde estou enterrado e meus pais está em fogo suas portas estão queimadas a cidade está destruída como eu vou ficar em paz com isso então ele responde a pergunta de artaxexis com outra pergunta o que é típico dos sábios inteligentes artaxexis ué e que que eu posso fazer para te ajudar nemias já tinha tudo aqui me libera por alguns dias me dê cartas você é o homem mais poderoso daqui me dá cartas para que eu passe nas fronteiras ainda consiga madeira madeira nas florestas para reconstruir minha cidade e artaxexis fala para ele mas você vai voltar eu quero um prazo para você voltar eu preciso de você aqui tudo bem em tantos dias eu volto e aí nemias por causa da sua forma de comunicar primeiro com humildade porque ele estava abaixo de artaxexis segundo com clareza olha eu quero fazer isso 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 eu vou lá e volto dá o dia seja tudo foi direto e claro e numa conversa rápida ele conseguiu o que queria a liberação do rei artaxexis para ele poder reconstruir jerusalém e em 52 dias o profeta nemias fez isso gente comunicação define futuro decisões de como você fala de como você se expressa define futuro vamos lá você que assistiu a semana toda vou te fazer teixeira vou fazer uma pergunta para vocês o que chamou a atenção do rei artaxexis em nemias para começar essa conversa então linguagem corporal ele estava cabisbaixo estava fora do normal que ela está para cima feliz a linguagem corporal chamou atenção e o que definiu o projeto de nemias dar certo a forma de a forma de falar então linguagem corporal chamou atenção a forma de falar deu a liberação que ele queria gente comunicação é tudo comunicação é tudo tiago mas é que deus queria isso né queria mas experimenta não fazer a sua parte e vamos lá grandes pensadores pensem comigo se deus queria isso para que nemias teve então que usar linguagem corporal e usar boa comunicação porque a vontade de de deus era essa mas o homem precisa fazer a parte dele senão não estaria na bíblia que ele fez a parte dele ué deus simplesmente está lá o dedo de artaxexis fala nemias vá reconstruir jerusalém o ser humano precisa fazer a parte dele conforme a vontade de deus e o ser humano precisa fazer a sua parte conforme a vontade de deus a gente tem que fazer nossa parte mas não é de qualquer jeito conforme a vontade de deus então comunicar-se melhor vai evitar que casamentos acabem papel e caneta vamos anotar a comunicação linguagem corporal e e e a a linguagem falada tá vai evitar que casamentos acabem e hoje eu tava tomando café antes vim aqui pro pro nossos estúdios para fazer esse café com destino eu tava tomando café janine passou o jeito que eu olhei para ela ela já riu para mim o que foi é só o jeito eu não falei nada a linguagem corporal eu mandei um elogio para ela na linguagem corporal então presta atenção casamentos acabam por causa de linguagem corporal ou se fortalecem por linguagem corporal casamentos acabam por palavras ou se fortalecem por causa de palavras amizades e alianças são destruídas por causa de palavras ou se eternizam por causa de palavras parcerias empresariais sociedade os negócios são desfeitos por causa de palavras ou linguagem corporal e negócios andam por causa de palavras se fortalecem por causa de palavras pessoas se tornam felizes ou infelizes de acordo com suas palavras gente aprenda a falar é a mensagem de hoje é aprenda a aprenda a falar não tem outro caminho provérbios capítulo 18 versículo 7 diz assim a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são um laço para sua alma alma são seus sentimentos suas emoções sua consciência a boca de quem não tem sabedoria ou seja boca do tolo é a sua própria destruição quem não tem sabedoria se autodestrói pelo que fala repete comigo quem não tem sabedoria se autodestrói se autodestrói pelo que fala está escrito você se autodestrói pelo que fala aprenda a falar aprenda a falar com teu pai com a tua mãe aprenda a falar com teu marido aprenda a falar com a tua esposa aprenda a falar com os teus amigos com cada pessoa você precisa se comunicar de forma diferente que eles não representam a mesma coisa para você eu não posso falar com meu pai que é uma autoridade espiritual na minha vida o homem a quem eu devo honra o homem que me ensinou tudo que eu sei da mesma forma que eu falo com um amiguinho eu preciso aprender a falar de acordo com quem eu estou falando aonde eu estou falando é quando eu estou falando de que forma estou falando aprenda a falar tenha sabedoria nas palavras e você vai ver sua vida deslanchando a partir de hoje e para você começar a partir de agora a trabalhar para que suas palavras sejam melhores porque palavras melhores futuro melhor vamos lá palavras melhores futuro melhor quanto mais você aprender a usar as palavras mas você garante seu futuro então entenda o poder das palavras seja mais dócil no falar independentemente da dureza da decisão tem gente que acha que por ter que ser duro numa decisão tem que também ser ignorante no que fala não eu aprendi infelizmente eu aprendi a gente só para lembrar que eu não sou perfeito não tá toda nessa aula aqui quantas vezes eu já errei porque eu tinha que tomar uma decisão dura e fui duro no falar também você não precisa ser duro no falar você só precisa ser duro na decisão mas no falar você pode ser dócil aliás a bíblia diz que acha esse versículo aí ó que tá vindo na minha cabeça aquele que é dócil no falar terá como amigo rei tá em provérbios só acho provérbios quem é dócil no falar terá como amigo rei essa semana de exemplo de como eu falo meus filhos eu sou duro na criação deles do limite digo não não vai na festa não vai fazer tal coisa mas de uma forma de falar dócil provérbios 22 11 diz assim vai lá teixeira o que ama a pureza de coração e é dócil gracioso no falar terá como amigo o rei ou seja a pessoa mais poderosa da sua cidade do teu país bom coração e bom coração e graciosidade no falar temperança no falar vai te dar conexões estratégicas o meu temperamento olha que coisa o meu temperamento é dominante então naturalmente para mim é até para dar bom dia difícil eu tenho que me treinar bom dia porque eu vou fazer para que dar bom dia você já sabe que o dia tá bom para que eu vou dar já tá só ué para que que eu vou dar bom dia e e mas eu aprendi que tanto para os negócios quanto para a vida você precisa aprender a se expressar melhor com palavras mesmo que não seja teu temperamento você precisa fazer esforço quando é teu temperamento você já tem o jeitinho de fazer mas quando não é o teu temperamento né ou quando o seu passado foi muito difícil sua infância foi muito dolorido dolorosa você às vezes não tem muita graça não falar precisa ter a gente precisa praticar perguntar como as pessoas estão dar bom dia é ser carinhosa com as pessoas abraçar e para mim é uma grande dificuldade mas se eu não fizer isso eu não mantenho meu casamento em pé não mantenho meus amigos perto de mim não tem jeito tá então nós precisamos praticar linguagem corporal e palavras de forma que atraiam as pessoas e não espelha espelha as pessoas não de forma que espelha as pessoas segundo o nosso professor de português o hélio você não pode expelir as pessoas tá bom se você quer ser uma pessoa madura no que fala acha que é importante quer ser uma pessoa madura no que fala antes de com pessoas maduras no que falam o adolescente adora mesmo adolescente cristão criado na fé ele adora às vezes experimentar palavrões sabe por quê porque anda com pessoas às vezes na escola e na rua que fala palavrões ele acha que aquilo é legal então eu tenho uma filha entrando na adolescência já está na adolescência e uma vez eu vi ela escrevendo uma mensagem com abreviação de um palavrão não foi nenhum palavrão não foi nenhum palavrão escrito foi só abreviação chame ela para conversar minha filha que quer dizer isso aqui eu não sou bobo sabe o que significava ela fala é uma besteira aí eu falei então deixa eu te explicar nessa casa que você mora a gente não fala besteira a gente não fala palavrão a meus amigos falam então seus amigos são seus amigos você é você a gente precisa entender minha filha que com quem a gente anda a gente se torna parecido se você quer ser amigo dessas pessoas ou você tem a maturidade não replicar as palavras ou eu mesmo afasto você dessas pessoas porque eu não vou deixar você se contaminar com isso agora ela é uma adolescente de 14 anos e você que é um adulto tá andando com quem para aprender como falar tá em que roda para aprender como falar tá na roda do palavrão na roda da imoralidade só fala besteira só fala de coisas de pornografia coisas do que você tá nessa roda ou você tá na roda de gente que tá projetando futuro quem teme a deus quem tá protegendo o casamento as suas rodas as suas companhias definem o que você fala porque o ser humano aprende consciente ou inconscientemente por modelagem com quem convive então hoje sexta-feira que é um dia que a gente ora toda sexta-feira a gente ora eu vou orar para que deus coloque as pessoas certas no teu caminho que você precisa aprender a falar precisa aprender a se expressar de uma forma que realmente de resultado então se você acredita nisso fecha os teus olhos se você pode e vamos nos preparar para a nossa oração se você quer que alguém participe dessa oração agora para você falar cara essa mensagem é para o fulano é pra pra cicraninha pega agora o link manda para essa pessoa fala assiste essa oração assiste a aula toda e assiste a oração com o tiago porque tá chegando a hora de nós fortalecermos a nossa fé para falarmos da forma certa para nos expressarmos da forma certa então se você pode fecha teus olhos comigo espírito santo de deus nós nos rendemos diante de ti e confessamos que sem ti nada podemos fazer ensina nos a falar ensina nos a nos expressar até corporalmente que tu possa senhor conduzir toda a nossa vida porque nós queremos ser melhores não queremos estar no mesmo nível que estamos não queremos senhor estar nas mesmas rodas que estamos queremos senhor através dessa semana que aprendemos como falar como nos expressarmos senhor queremos passar para o próximo nível mas sem ti nada podemos fazer nós precisamos da tua orientação nós precisamos da tua iluminação para o nosso caminho e te pedimos nessa sexta-feira fala conosco nos ajuda nos orienta coloca as pessoas certas no nosso caminho e ajuda no senhor a falarmos melhor nos expressarmos melhor te pedimos isso na autoridade do nome de jesus amém mais uma semana pessoal Deus é bom mais uma semana se passou que deus te abençoe um excelente fim de semana não esquece que domingo 10 horas da manhã tem pregação só para sua vida que vai te edificar muito e nós voltamos segunda-feira que vem às 7 57 da manhã hoje nós estamos aqui com ele felete martins que é intercessora da casa de destino desde que a gente começou a gente está indo para a oitava edição da conferência e ela coordena toda a parte de oração intercessão o que que é isso são as pessoas que ficam orando durante meses jejuando durante meses para que a parte espiritual aconteça no dia 6 e 7 de setembro ou seja nós dependemos dos céus nesse dia não dependemos de uma técnica se os céus não se manifestarem nada acontece então ele qual é o principal conselho que você dá para quem está assistindo a gente a pessoa que tem religião que não tem que vai à igreja que não vai quem já conhece a deus que não conhece três coisas que essa pessoa precisa fazer o que é jejum oração o que ela lê a bíblia que ela precisa fazer para chegar aqui preparada para os céus se manifestarem na vida dela as três coisas são muito mais importantes é você se doar primeiro para sua casa se preparar sua família porque nós já estamos orando por você desde o ano passado desde o mês de novembro de 2023 nós já estamos em jejum cramando por todos vocês e você em jejuar guardar sua casa e outra coisa a segunda coisa não tenha medo porque o senhor já está o guarda de israel já está de pé por todos vocês Deus já está trabalhando por vocês a terceira coisa ninguém pede os propósitos de deus e se você puder jejuem por você entre propósitos de jejum e se você precisar de ajuda fale com a gente que a gente já começou um jejum em favor de todos vocês que vai estar nessa conferência Deus abençoe então é isso aí pessoal saiba que você não está sozinho tem gente orando e jejuando por você pela tua família pelos seus negócios para que o céu se manifesta teu favor na conferência destino 2024 terra prometida Deus te abençoe paz e prosperidade Deus te abençoe paz e постоянidade Deus te abençoe paz e querids morir Deus te abençoe paz e am Sieri Deus te abençoe paz e desci Deus te abençoe paz e desci Deus te abençoe paz e desci Legenda Adriana Zanotto